Show do argentino Lucas Prato no Mineirão. O primeiro gol do Galo contra o São Paulo saiu do cruzamento de Marcos Rocha, que Lucas desviou. Rogério tentou salvar, mas o argentino abriu o placar. Giovani Augusto cruzou da esquerda e Lucas Prato de novo antecipou o zagueiro e desviou para fazer o segundo gol. O argentino estava mesmo impossível. No fim do primeiro tempo, Giovani Augusto lançou o Lucas Prato, que matou no peito e fez 3x0 o Atlético. O tricolor descontou com o Alexandre Pato de cabeça, depois do bom cruzamento de Paulo Henrique Ganso. Final, Atlético Mineiro 3, São Paulo 1. Na Arena Corinthians, o timão fez 1x0 no Vasco com o Renato Augusto, depois da ótima jogada de Elias. O Corinthians ampliou com o Gil. O zagueiro pegou o rebote e chutou por cima do goleiro Jordi e fez um belo gol. O terceiro gol saiu depois dessa jogada. Malcom deixou Elias à vontade para chutar no cantinho e fechar o placar. Corinthians 3, Vasco 0.